Driceratops, o traduzido do latim, cabeça com três chifres. Foi o gênero de dinossauros, ceratops e de herbívoro e quadrupedes que vivem na América do Norte, durante o Cretáceo Superior, entre 70,6 e 65 milenstinos atrás. Ele media em torno de 7,9 a 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava até 12 toneladas quando adulto. O seu bico corno servia provavelmente para arrancar brotos e comer plantas. O seu só três chifres e seu escudo serviam para eles defender de predadores e pressionar as fêmeas enquanto lutavam com o redívidos da mesma espécie. E uma curiosidade é que temos essa espécie de Driceratops conhecidas em tua mídia, Driceratops prostos e Driceratops sorridos.